Eles iam sair agora, agora é isso, isso! Nice! Esperem para o meu nome! Com os teus próprios olhos! Nero! Com Guito! Com Guito! Eu estou bem nervoso! Até deixaram os dois acesos! Ah, brutal! Estás bom! Estás luz acesos acesos acesos! Olha, eu vou! Tu ficas, ok? Baza! Baza para cá! Baza para cá! Está-se tudo a passar! WTF dá-te poe da net e aplicações à balda, tipo Whatsapp, Skype... Tu sabes, para acabar com essa cena das redes! E com limites na... Sempre Ilimitado!